Os erros mais comuns das empresas nas redes sociais, parte 3 Um dos erros mais comuns das empresas é desvalorizar a aparência das redes sociais da sua marca. A estética do seu perfil é muito importante, afinal, é o rosto da sua marca. Por isso, é essencial caprichar nessa parte. Vemos muitas empresas que não se importam e acham que isso não afeta os possíveis clientes na hora da compra. Sendo assim, sempre revise o que você for publicar. Veja se não tem erros de digitação, que facilmente tirariam a credibilidade do seu conteúdo. Ainda, aposte na organização do seu perfil. Ninguém gosta de entrar num lugar bagunçado, não é? Então, organize as postagens de acordo com o tema, cores, mantenham o padrão. Também é ótimo optar por imagens com ótima qualidade, pois mostram mais profissionalismo e empenho. E aí, essas dicas fazem sentido para a sua empresa? Deixe aqui nos comentários que a gente quer saber.